Estou no livro de Pedro Samuel, que fala que os israelitas já estavam há 20 anos tendo uma vida miserável. Mesmo com a arca da aliança ali no meio do povo, que simbolizava a presença de Deus. Em outras palavras, as pessoas estavam indo à igreja, as pessoas oravam, e o texto de Pedro Samuel no capítulo 7 fala que elas suspiravam, reclamavam, mas tinham uma vida desgraçada. E às vezes acontece conosco, às vezes 5, 10, 20 anos indo à igreja, tentando ser fiel, orando, mas mesmo assim enfrentando problemas grandes, tanto na família como no trabalho. E às vezes a gente não entende por que ter que passar por isso, por que eu estou indo à igreja, estou fazendo o que é certo e mesmo assim não consigo me livrar dessas dificuldades. E o profeta Samuel vem e convida o povo para fazer algo interessante. Vamos nos arrepender? Há momentos da vida que você não sabe por que está passando por problemas. E você tem solicitado a Deus que revele para você o que está de errado na tua vida? Será que você já fez uma oração sincera e disse, Senhor, me mostra o que tem de errado na minha vida? Lembre-se que no Antigo Israel havia o sacrifício pelo pecado desconhecido, aquilo que você não sabia que havia cometido. Então nós devemos clamar a Deus por isso também. E o povo se arrepende. E o interessante no capítulo 7 de 1 Samuel é que, quando o povo se arrepende e começa a orar verdadeiramente, ter aquela conversão genuína, uma conversão genuína significa você ir atrás de algo que você está cômodo, que está tudo bem na tua vida, mas que precisa ser transformado, que precisa ser melhorado. Às vezes no relacionamento o marido acha que está fazendo tudo direitinho em casa, a esposa acredita que está sendo uma ótima esposa, mas não percebe que está causando problemas. Às vezes o pai acha que está sendo um ótimo pai, ou o filho acha que está honrando o pai. Mas será que nós estamos realmente clamando a Deus que nos revele o que há de errado em nossas vidas? Mas o interessante é, nesse contexto, quando o povo se arrepende e realmente clama, o inimigo vem atacar. Ou seja, quando a gente vai tomar, ou quando a gente toma aquela decisão de, olha, eu quero agora um cristianismo verdadeiro, eu não quero mais esse cristianismo superficial. Eu tinha um amigo do Canadá, era um português, que ele chegou para mim uma vez e disse, eu quero me batizar, eu quero ter estudos bíblicos, eu quero me batizar, mas eu não quero ser como os meus pais, que são crentes mal passados. Eu fiquei chocado com aquilo. Às vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos completamente convertidos. E quando o povo passa por essa experiência de verdadeira conversão, o inimigo vem atacar. Mas a vitória estava ali. Deus conseguiu garantir ao povo de Israel a vitória contra o inimigo, nesse caso os filisteus, porque o povo havia realmente se convertido. E aí acontece que nós encontramos no versículo 12, do capítulo 7, 1 Samuel, um texto famosíssimo. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispah e Sam, e lhe chamou Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu espero que você passe por essa experiência. Não sei em que área da tua vida você precisa de uma transformação genuína e de vitória, mas assim que você a conquistar, meu amigo, erga um altar para te fazer lembrar da vitória que o Senhor te deu, que o Senhor Deus te deu, e que você possa sempre lembrar destas palavras. Até aqui nos ajudou o Senhor. Um grande abraço.